Atenção Pelotão, hoje o policiamento vai ser feito em homenagem ao Léo. Atenção Pelotão, apresentar armas? Atenção Pelotão, preparar armas? Fogo! 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 Eu quero 10 aí, sincronizado. Bora, 10. 1, vamos! 1, bora, contando! 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 7, 8, 9, 10. Tudo bem, seus bisões. Senhores, os senhores passaram uma semana de treinamento aí, não recebi nenhuma reclamação, não recebi nenhuma advertência dos senhores. Agora a farda preta que os senhores querem vestir estão no final daquele corredor ali. Quem chegar vivo do outro lado vai vestir a farda preta aí, tá me ouvindo, Rodrigo? Positivo, senhor. A meu comando. Soldado Matos vai puxar a fila aí, pra mostrar pra eles como é que se faz. É andando, não é correndo não, hein? Vocês são recrutas, podem vir. Tá achando que é moleza vestir essa farda aqui? Não é moleza não. Chegou vivo aqui do outro lado, vai vestir a farda preta. Alto, alto! Senhores, a munição tá cara. Parabéns, senhores. Os senhores foram promovidos aí. Passaram com louvura aí na semana de estágio. Estudante Afonso e o médico Afonso e o médico Flamovaski, por gentileza, pode te tirar e recolhe o colete de vocês, por gentileza. Pronto. Senhores, esse evento aqui, esse evento aqui é pra, pra comemorar a vitória de vocês nessa hora. Vocês são, são especiais pra gente. Eu não quero perder nenhum, né? Como eu já informo. É... E... Eu gostaria muito que você seguisse os padrões. Os nossos padrões. E o mais breve possível teremos viaturas novas, que não pode ter sido colocada hoje, né? O Estado não pode trazer hoje, mas é o seguinte. Todos nós devemos respeitar toda a hierarquia, né? E agora, eu quero dar a palavra também ao comandante Márcio, no momento. O resgate não é simplesmente um cargo aqui. É simplesmente a sua vida. Você tem que dar a sua vida pelos seus cidadãos aqui de áudio. E repetir o que puder, e como puder, e aonde for. Vindo as regras. Senhores, o coronel, o soldado Castela, está presenteando vocês. Pode dar o presente pra eles, Castela. Mexa, mexa, joga mais flash, joga mais flash. Você, gente, já nasci. Você, já morre. Pronto. Cada um entra nos seus helicópteros agora. Correndo. Vai, agora. Corre, corre. Corre. Entra no helicóptero. Fica em casa. Cadê? Conseguiu entrar no helicóptero? Sobe. Sobe o helicóptero. Todo mundo sobe o helicóptero. Se pegar o helicóptero errado, vai perder o emprego. Se explodiu o helicóptero, vai perder o emprego. Jovens, podem percorrer o mapa, podem percorrer toda a cidade agora, independente do helicóptero do colega ou não, que bom resgatar. A missão agora é com vocês. Obrigado, obrigado, coronel, pela presença. Obrigado, soldado Castela, pela presença. E são os formandos que estão agora partindo para as suas missões. Obrigado, comandante. Foi uma honra. Obrigadão, hein? Obrigado. Valeu. Eu quero...